O presidente Jair Bolsonaro comemorou em seu perfil no Twitter o resultado do leilão de 12 aeroportos que arrecadou 2,37 bilhões, um grande resultado em relação à pedida inicial. Segundo o presidente, os números demonstram a confiança do mundo no Brasil. Foi realizado hoje, dia 15 dos 3, o leilão de 12 aeroportos das regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. O valor inicial era de 218,7 milhões. Conseguimos arrecadar 2,37 bilhões, valor 10 vezes maior que será pago à vista. É o Brasil voltando a crescer. Grande vitória, escreveu Bolsonaro. A conquista demonstra a confiabilidade que o Brasil começa a resgatar do mundo todo depois de um longo período de destruição e rebaixamento de nossa economia. Ainda temos muito a avançar. Vamos em frente, escreveu o presidente Bolsonaro. O ministro da Infraestrutura, Tarciso Gomes de Freitas, também disse que o resultado do leilão de 12 aeroportos em São Paulo é uma demonstração de confiança no Brasil e no acerto do rumo na condução da política econômica e na certeza de que o país voltou para o jogo. Fica muito claro que este leilão, este ágio, significa um acerto da trajetória rumo e condução política econômica. É um resultado que nos deixa felizes e mostra o grande potencial do país, afirmou o ministro Tarciso Gomes. Transcrição e Legendas Pedro Negri